A casa recebe o Espírito. Uma estrela brilhante, né? Uma estrela brilhante. Tem sempre que ser essa estrela brilhante. Qualquer lugar que você for, né? Não é só a parte, não é só aqui, não. O que você faz aqui é separado pela eternidade. Nesse espaço e no outro. É uma coisa que respira. Só assim que seja sempre essa estrela brilhante. Adiante. Nunca apagada. Aí os compromisos, né? Cada um já sabe. Cada um escolheu. Tomate. É uma porta aberta. Então, estamos começando. Todos nós. Vamos lá. Depois, estamos aqui. Vamos lá. Pai e minha mãe, pra esse lado que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, uma grande devoção. O ponto em que eu estou, com meu pai e minha mãe, pra esse lado que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, uma grande devoção. O ponto em que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, uma grande devoção. O ponto em que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, uma grande devoção. O ponto em que eu tô, é uma tradução, desde o caminho que eu tô, uma grande devoção. Viva! Viva!